E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Hoje estou na Kilo Aquilo Kids mais de uma vez. Olha que legal, estou na parte de acessórios e sapatinhos. Pessoal, os sapatinhos são de 14 a 35. Vem, traz sua filha, compra um monte de coisa pra ela, ó. Tem lacinho personalizado, branco, preto, azul, rosa. Vem pra cá, tem o Espaço Kids, a loja está cheia de coisa nova, hein? Vem na rua Barão de Sapura, 2129. Vem pra Kilo Aquilo Kids, o melhor é pra você. 2019 é aqui na Kilo Aquilo Kids. Vem!